O que é isso? Você tropeçou? E se você tá se preparando pra fazer uma dancinha? Você sabe que o povo vem pra assistir o vídeo só pra dar dancinha, né? Por causa do treino não. Porque eu treino num texto. Dancinha, vai, 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 vai. Mexa a louca, mexa a louca daqui mesmo, daqui mesmo. Tá aquela corridinha deslizando no chão, assim, ó, fazendo a dancinha. E aí, galera, e aí, galera? Meus amigos voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos voltei, eu tava... Mexa a bundinha, Thalita, o povo quer ver bunda, vai. E estamos de volta. Nós estamos aí só pela misericórdia de Jesus Cristo. Porque do resto a gente não estaria aqui, né, Ronaldo? É, eu estaria, né? Porque eu sou outros 500, né? É, você já passou da fase, né? Já tá na fase de dar mais perto da morte do que eu. Ah, acaba de ser da mais valor. E hoje é treino de perna, vambora. A barra não vai ser muito boa, não. A barra, né? A barra. Aquela, onde pega liso. Assim, eu vou ficando velho, você vai começar a ficar mais experiente, né? Desculpa o que você inventa pra poder... Ah, tá. As manias, né? ... não falar com você que tá acabando. Antigamente eu nem sentava, não. Descansava em pé. Antigamente não era a barra. Antigamente eu descansava fazendo cardio, Thalita. Entre uma série e outra. Cansou, Javi? Cansei já, acho que essa é a minha última. Você não é bichona? Então vamos lá, então. Nem aumentar o peso, não? Não, tô de boa. Hoje eu tô confortável. Igual você falou que você tava bêbada. Você tá cuspindo em mim, velho. Tô confortável, velho. Meu filho, coloquei o giz na mão, já era. A menina ofereceu o giz pra Thalita ali, ó. E ela tá fazendo mais peso que você. Será que vai virar uma competição aqui? Aquela guerra fria que se chama, onde a gente não fala nada, mas tá tendo guerra? Igual lá você e sua mãe e sua família? A minha família? Será que vai começar a competiçãozinha? Opção saudável, Thalita. Sem falar nada, não. Ela colocou 25 libras a mais, você coloca 30. Depois que eu cheguei, depois dos 20, esse negócio não existe mais. Não. Olha lá, ó, ó, ó. Ah não, Thalita, cê tá doido, cê vai... Não adianta morrer. Cê vai perder? Não adianta, tá tudo errado. Pô, tá morrendo, mas ela fez e você? Gostosona aí, não faz, né? Uma competiçãozinha saudável, vamos lá. Olha no espelho. Desce a bunda. Vai ficar gemendo, hein? Cê vai ter que aumentar o peso, hein? Cê vai ter que aumentar o peso, bonitinha. Vou não. Guerrinha, 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 Thalita. Não, eu não faço assim. Aquela guerrinha básica, assim, ó. Guerrinha saudável. As guerrinhas saudáveis aí, ó, para os meninos que são novinhos, bobo. É. Que acham que tá saindo da carne. Vai, vai você. Vai competir com ela, sim. Não pode ser quando eu, você tá pegando o preço dela. Vai. Tá ligado que peso não é documento, né? Ó, o gê dele, ele é forte. Bora, filhão. Bora. Mas quanto mais cansado eu fico, mais forte eu fico Quanto menor a idade, igual o vinho Quanto mais você deixar ele aberto, mais estragado ele fica Vai, você agora, aumenta a carga pra você aí Como é que é? Se eu for aumentar a carga aqui, eu vou fazer aqui também e acabou Bom dia papai, beça mãe, tchau pai Então só pra registrar no vídeo aqui, ela te desafiou Não, não desafio não Você vai arregar ou como é que é? Ronaldo, sabe a única pessoa que eu compito todo dia contra? Ah, você mesma Acabou Qualquer merda que chegar perto de mim Ou qualquer pessoa melhor do que eu, nos olhos dela Então eu declaro aqui que você perdeu Um, cinco, seis, bora Escorregando Ah, incrível, mas depois você... Vai, metade, mas agora não vai? Comecei a ver a estrela aqui, velho Isso é normal? Velho, eu não vou ficar aumentando o peso não Acabei de iniciar, velho, faz uma semana que nós vai na verdade a minha Ela te desafiou, Tareita Ela te desafiou sem falar nada Tanto que ela desafiou, ela foi embora, vazou Ela te desafiou Fou com medo Nossa, tá doendo aqui, é normal isso? Fiz muita força Velho Olha lá a beia Famoso água de toba Fala a boca Você vai ficando velho, você vai ficando experiente Igual o jogador mais experiente, mais velho Já sabe onde ele tem que ficar no campo Aí pra não ter que correr muito e mesmo assim pegar na bola Você vai fazer um leg press Você pega um leg press Que não precisa ficar arrancando o peso e pôr no peso de volta Esse aí não é máquina de preguiçoso não, né? Não Você faz o leg press Que não precisa ficar tirando o peso Se você ver dele, ele nos engana, né, gente? Olha a cara Trinta anos de idade com aparelho, não dá moral nenhuma Bora Sem bater, sem bater Isso, garoto Você que é a novinha e que é quase dez anos mais nova que eu? Dez anos? Vai, Thalita, cara Para de falar demais e tal Você não manda em mim não, velho Vai com calma, jovem Vamos ver então, vintinho Vinte? De boa? Então tá Se você não fizer vinte, Thalita Você vai fazer uma hora de cardio Morreu já Dez Quatro Bora? Não para Cinco Seis Bora, vai Isso, vai Nove Nove e meio Nove e meio Vinte e nove e meio Deixa eu te falar um negócio aqui Você tá querendo Você tá ficando velho Mas você tá querendo me bancar de novinho, né? Thalita Deixa eu te falar duas coisas que você tá bancando de novinho Primeiro, esse cabelo Ah, sou novão Tipo assim, tô com dezesseis anos Vou pra praia surfar Aí agora vem com aparelho Vai Olha que desgrava Feio, amarelo Dente amarelo Trinta e dois anos de idade Um traste desse Com aparelho e cabelo grande Essa coisa que o homem faz Não é Vocês entendem Por que eu sou forte Com uma namorada dessa Que só te desgraça a sua vida Que você tá vivo A 32 anos de idade É que você é forte, cara Sem diga senão Vamos falar o que você quiser, Thalita Mas quando pega na bola Cheguei até a derrubar a garrafinha aqui Foi errado Cuidado com o trem Tem duas coisas que mata velho Tome caganeira Se você já deu uma caganeira Outro dia que quase te derrubou É, vamos falar do jeito que você bebeu Então para, a gente tá treinando Não para de falar nada com nada Quando é pra beber, você bebe Mais uma mãe, mais uma Só mais uma, mais uma Mãe, filha Quando é pra fazer exercício Já chega, já chega Dois extremos, né, Ronaldo? Agora o vovô vai fazer aqui O nosso querido senhor de 21 anos Tem um cara que eu acho Que ele vem pra academia Pra bater o peso Não, pode estragar as máquinas Ele tá jogando tudo ali, velho Não, mas sabe o que é? Eu acho que ele é forte, entendeu? Ele tá mostrando a força dele Batendo peso, só pode Eu fico indignada com isso, velho Nunca fui desse jeito Nunca bati peso Você já viu eu bater peso? Só que você tá empolgada Achando que ele tá levantando muito peso Porque é muito forte, igual ele Isso, vai, garoto Tá só a bagaça, hein? Tá só a bagaça, hein? Tô, viu? Porque a laranja foi toda mastigada já Já cuspida Porque tava podre já Nossa, bagaça Quando eu mastiguei essa laranja Ela já tava estragada Já Tava azeda Uhum, tava mesmo Então vambora então Açaideira, Thalita O que é isso? Esse mais outro Aí só tem mais uma série De cada um de lá Mas eu só tenho a dizer Lamentável você Hoje Vergonha, vexame Que você me passou aí A menina te desafiou Caladinha E você Deu pra trás Ela ofereceu giz, velho Porque ela viu que você nem ia aguentar A acompanhar ela sem giz na mão Ela não fez nem um Ela ofereceu giz Velho, ela não fez nem um Vergonhoso Um vexame O que você fez hoje Vamos Bora Testemunha de Jeová Vai, Sansão Vai, Sansão Ó, tá de calcinha? Tô Muito obrigada Por você ter assistido O vídeo até aqui Deixa um like Se você gostou do vídeo Se você não gostou do vídeo Compartilha E é isso aí mesmo Ó Vamos pela estrada da vida Não, obrigada